É um anúncio que tem um pendente, um bocadinho sentimental, triste, mas na verdade é um filme sobre esperança. Olá, seja muito bem-vindo a mais um episódio da série Add On My Mind. É aqui que recordamos os anúncios que nunca saíram da cabeça dos profissionais de marketing, mas também daqueles que trabalham no mundo da criatividade. E neste episódio, em parceria com a Plataforma Place, contamos com a visão de Marco Figueiredo, o diretor criativo da agência Vonderman Thompson. Olá Marco, antes de mais, muito obrigada por teres aceitado o nosso convite para esta conversa. Já vamos explorar aqui um bocadinho o teu percurso profissional e perceberes qual é que foi a campanha que também deixou marca nos portugueses. Mas antes de mais, estou curiosa por saber, qual é que foi o anúncio que nunca te saiu da cabeça? O anúncio é um anúncio da Nescafé, e eu gosto muito desse anúncio porque eu acho que ainda hoje esse anúncio cai bem no portfólio dos criativos que o fizeram, e da marca e da agência, obviamente. É o anúncio da Nescafé, é um anúncio que tem um pendente um bocadinho sentimental triste, mas na verdade é um filme sobre esperança. Eu na altura nem sonhava em vir para publicidade, ou trabalhar em publicidade, mas olhando a retrospectiva, é um anúncio que tem um storytelling muito forte, e eu acho que ainda hoje, se eu o visse na televisão, ele está um bocadinho datado, mas se o visse na televisão há dois ou três anos, era um anúncio que furava bem no bloco publicitário, e que cumpria aquilo que o seu trabalho. E depois porque tem uma música poderosíssima, portanto ele já faz a realização da música para suportar a narrativa muito bem. Este anúncio, pelo que tive a oportunidade de pesquisar, ele chegou a Portugal mais ou menos em 1990, e como muitos na altura a publicidade administrava-se aqui um bocadinho com a música, neste caso através do tema I Can't See Clearly Now, que ainda hoje nos diz alguma coisa. Acredita que esta era uma forma de sucesso na altura, que ainda hoje resulta muito bem? Eu acho que a música é só uma das ferramentas disponíveis das marcas e dos criativos. Nesse anúncio em particular, ela tem o condão, ela conta a história, não é? Perante uma adversidade que nós não sabemos, o copo fica em aberto, provavelmente será um desgosto amoroso, mas que o nascer de um novo dia traz também uma nova esperança e uma nova oportunidade. A música é sobre isso, não é? I Can't See Clearly Now. That train has gone, portanto é esta metáfora. Ontem como hoje, a música é de facto uma ferramenta muito poderosa, não só uma música original, como é o caso deste anúncio, mas também o jingle. O jingle também consegue furar muito bem quando é bem feito, quando tem boas fonéticas e boas rimas, bons refrões, consegue furar muito, muito bem o espaço publicitário. Acho que ainda hoje é, acho que é hoje e provavelmente para sempre, será sempre uma grande força a ter em conta. Mais ainda, numa altura em que o TikTok tem tanta força, portanto, ou seja, aquelas músicas que eram do passado, deixaram de ser do passado, porque o TikTok trouxe essas músicas todas para a frente. E nós vemos esses exemplos com a Kate Bush, no caso do Stranger Things, ou com o Free Toon Mac. Sou surpreendido pelos mudes, pelas gerações mais novas, ouvi coisas que ouvi ou até anteriores a mim. Tem a ver com as redes sociais e com essa facilidade do acesso à informação. Portanto, a música é realmente um grande ponto de contacto com o consumidor, ou com as pessoas. É e deve ser, e quando é meio utilizado é uma ferramenta muito poderosa. Falavas aqui numa coisa muito interessante, a campanha titula-se um amanhecer diferente. E nós vivemos tempos muito diferentes e difíceis também, desta altura, em que parece que está tudo um bocadinho mais pesado. Mas de alguma forma acreditas que também precisamos de novos amanheceres na criatividade? Eu acho que os novos amanheceres são bem-vindos em todos os setores de atividade em Portugal. Na criatividade também. Aliás, a criatividade é, por excelência, o exemplo do novo amanhecer, do que é fresco, do que é novo, porque não podemos viver de formas passadas ou de coisas que já vimos. Portanto, tem que haver realmente um novo olhar, um novo amanhecer sobre a criatividade. E acho que isto é geral, é transversal a todos os setores, a todas as atividades. Mas eu acho que a publicidade em Portugal está bem. Pode ser melhor, pode ser sempre melhor. O que eu gostava, eu comento isto muitas vezes, era que nós conseguíssemos competir com as situações que interrompemos as pessoas. Ou seja, eu acho que nós temos de nos tornar entretenimento. Só quando nós nos tornarmos entretenimento é que conseguimos competir, seja com os conteúdos das redes sociais, seja com o futebol, seja com os séries, seja com os filmes, seja com as notícias. Só assim é que a publicidade realmente cria valor para as marcas. Ela já cria, mas pode criar ainda mais. Esse, para mim, seria realmente o grande amanhecer, seria a cereja. É nós tornarmos entretenimento. As pessoas passarem um bom bocado connosco. Não saírem para ir fazer qualquer coisa, não andarem com a gravação para a Fred, permanecerem connosco. Seria um ótimo sinal de que tudo está bem, e de que estamos a competir com o que nos envolve. Agora entrando aqui um bocadinho na tua vida profissional, já nesta altura, quando saiu este ano, você estava desperto para a criatividade. Como é que começou este bichinho em ti? Olha, eu não sei se estava desperto para a criatividade. Eu sempre fui muito interessado pela criatividade, mas num nível mais poera, se quiseres, mais ingênuo. Porque eu lembro de ser já consumidor de revistas de fotografia, de banda desenhada, nesse sentido, e de arte em geral. Mas no meu tempo, no meu tempo, não havia os anúncios, era uma espécie de uma coisa que acontecia por espontânea, geração espontânea. Ou seja, não havia cursos, não havia escolas dedicadas, não havia oficinas de criatividade. Eu, quando comentava com os meus amigos e com as minhas amigas, não havia essa coisa de ser criativo. Criativo não era profissão. Era uma coisa que alguém fazia. E, portanto, eu não estava alerta para isso. Eu posso contar a minha história. Ela tem um backstory que não sei se é exemplo, mas eu vou contá-la. Eu não sabia o que é que queria ser. Quando cheguei ali àquele momento da faculdade e de optar, estava numa situação em que estava... Ia deixar que a vida me levasse, digamos assim, para ser assim um bocadinho mais poético. Ia fazer o 12º ano e ia terminar por aí. E a minha mãe, como todas as mães, muito preocupada com esta situação, descobriu o anúncio de jornal de uma primeira edição, de uma universidade, de uma primeira edição de um curso de comunicação social. E eu achei aquilo interessante, e candidatei-me e fiquei. E pronto, ainda bem que fiquei. porque hoje, passado muitos anos, tenho ainda um enorme prazer naquilo que faço e foi realmente... Pronto, tenho que agradecer à minha mãe. Sim, é uma fase em que acho que todos passamos por isso, não é aquilo que queremos ver e fazer. E, portanto, acabaste por encontrar o teu caminho, de alguma forma, e passaste por várias agências criativas. Hoje estás na Venderman Thompson e és responsável por um dos anúncios que mais deixou marca nos portugueses em 2022. Falamos da campanha Partilha o que estás a sentir, lançada pela Vodafone na época natalícia, e que, segundo o estúdio Publi Vaga, da Mark Test, teve a melhor recordação comprovada em televisão no setor das telecomunicações no ano passado. Marco, porquê que achas que este anúncio impactou tanto os portugueses? Acho que impactou porque a mensagem é poderosa e está muito bem embrulhada também numa trama também muito poderosa. Acho que a história é bastante linear, o tema é incrível, o briefing também é bom, e quando há este alinhamento, este conjunto de circunstâncias, acho que tem tudo para correr lá. Eu não quero falar da história, nós conhecemos a história, é um rapaz que se sente desamparado e que encontra um telemóvel que está aqui nas pedras e que fala com alguém do outro lado que está disponível para ouvir, que lhe dá uma esperança. O impacto da ideia da campanha tem muito a ver com o período que estávamos a passar, ou seja, a saúde mental estava na ordem do dia, tínhamos vindo também um confinamento, eu acho que há vários motivos para o sucesso da campanha, mas sobretudo que eu acho que as pessoas se relacionaram e se reviram naquele protagonista. Eu acho que todos nós, espaços em momentos da nossa vida, nós próprios, ou pessoas que conhecemos, passaram por esta coisa de se sentirem sozinhos, e eu acho que as pessoas se relacionaram muito com isso, se sentiram muito essa história, e acho que também tem o sucesso. Em termos emotivos, sentimentais, a dramatização da ideia também ajudou bastante para as pessoas ficarem ali, passarem aquele momento connosco e sentirem aquilo é real que está a acontecer e que está a acontecer à nossa volta. A Vodafone já nos evitou a lançar campanhas de Natal com grande significado, até já foram bastantes os temas debatidos, desde a solidão, à violência doméstica, agora o tema da saúde mental, de alguma forma acreditas que foi um ato de coragem para a marca falar sobre o tema nesta altura? Sem dúvida. A Vodafone começou com este plano mais sentimental em 2015, mas eu acho que a partir de 2019, 20, se não estou a erro, com a violência doméstica, com o apoio aos profissionais de saúde, o apoio, a homenagem aos profissionais de saúde, e agora com a saúde mental, eu acho que o passo, a coragem que tiveram, acho que foi um passo gigante. Repara, nós agora, eu acho que nós estamos todos mais ou menos familiarizados com esta coisa, destas questões, das marcas, das questões sociais e das marcas um bocadinho mais ativas na defesa destes temas. Mas em 2000, até antes, com o ruling, em 2017, 2018, tudo isto é muito novo. A Vodafone marca aqui, quer dizer, a Vodafone tem um mapa em branco perante si, e marca aqui uma singularidade, um momento incrível, que é a risca sozinha, sem, o que eu saiba, não há paralelo em Portugal, sozinha, começar a falar de temas fraturantes, sensíveis, que a resposta é absolutamente inesperada em relação àquilo que pode ser uma resposta destas campanhas. E, mesmo assim, avançam, sem medos, e só convictos da sua consciência, da sua moralidade. Eu estou por dentro da marca, falo todos os dias, com o Leonor, com a Joana, mas não para de me surpreender todos os anos, o avanço que fazemos, a coragem que é preciso, é realmente incrível. É difícil, às vezes, expressar por palavras, e temas que, às vezes, nós próprios, aqui no departamento, tipo, como é que se resolve isto? Portanto, o desafio é um desafio grande, mas altamente... Compensador também, de alguma forma. Gratificante. Gratificante. Pronto, esse é outro. Estávamos aqui a estar toda, a gratificação que todos nós sentimos aqui de participar nestas campanhas, nestes temas, neste apelo à sociedade. É... Nem sei. Como é habitual na série Head on My Mind, nós damos sempre destaque também às campanhas que se estão a revelar diferenciadoras e que encontram no Place, uma plataforma de publicidade importante que permite uma segmentação do público mais precisa. É o caso da campanha We Help Ukraine, cujo objetivo foi alcançar um milhão de lares no menor espaço de tempo possível, utilizando a funcionalidade do caping. Esta funcionalidade permite que as campanhas cheguem ao maior número de lares sem desperdício ou saturação. Em três semanas, o objetivo foi cumprido, reforçando a eficiência do Place no que se refere à cobertura e alcance. Marco, gostava de te perguntar se estás familiarizado com este formato de publicidade, que permite, então, anunciar antes das gravações dos programas divisivos, que permite ter estas funcionalidades de segmentação, que até agora só estavam disponíveis, por exemplo, em digital, como é que olhas para estas oportunidades que podem ser criadas aqui? Eu olho com bons olhos. Eu acho que tudo o que é tudo o que é touchpoint, tudo o que é maneira de fazer chegar a nossa mensagem às pessoas, aos consumidores, para mim é sempre bom. Eu acho que o Place tem essa vantagem que é a segmentação, não é? Nós conseguimos chegar onde queremos chegar, sem estar a aborrecer pessoas que não estão interessadas com determinados segmentos de marcas ou com categorias que também não têm nada. E eu acho que se tem esse valor que é realmente eu tenho bullseye, acerto em quem está interessado naquilo que eu estou a vender ou a anunciar. Acho que só tem vantagens. Acho que temos que olhar para a plataforma de forma objetiva e fazer o anúncio dedicado a ela, portanto tem que ser adequado ao sítio onde ela está, não é? Ao meio. Quebra aqui a aleatoriedade da mensagem, do target, que para mim é um desafio e uma oportunidade. Acho muito bom. Sobretudo para as novas gerações, não é? Que têm o hábito já de passar tudo à frente, que hoje em dia a televisão produzia o streaming, praticamente, não é? Plotformas de streaming e a box também vem mudar aqui um bocadinho o paradigma da publicidade em televisão. Portanto, chegar a estas novas gerações é cada vez mais desafiante. Este tipo de plataformas achas que pode ajudar a impactar mais este tipo de público? Acredito. Acredito que sim. É como dizes, quer dizer, com a introdução de novas tecnologias, a box, nomeadamente, ou seja, os consumos de televisão não são agora o que eram, pá, nem falo há anos, mas há cerca de 5, 6, 7 anos. Portanto, tudo o que, sem ser malicioso, mas tudo o que consiga contornar esta nova maneira de olhar para as coisas, de ver televisão e de consumir conteúdos, acho que ajuda sempre. Nada bate a perder uma ideia e a maneira como ela entra na nossa cultura, mas as ferramentas são essenciais também para chegarmos a estes novos consumos e a conseguir criar alguma atenção e estar presente na vida das pessoas. Ainda bem que aparece, não é? Precisamente para comatar esta dificuldade que as televisões e os meios têm sentido de captar a atenção e de prender as pessoas àquilo que nós fazemos, basicamente. ao ecrã. Marco, muito obrigada por te ter juntado a nós neste episódio do And On My Mind. Foi uma enorme inspiração poder falar contigo sobre uma das campanhas mais recordadas pelos portugueses e também sobre o anúncio que nunca te saiu da cabeça. É sempre bom recordar. Obrigada, Marco. Eu é que agradeço, Ana. Beijinho. Tudo a correr bem. Enquanto assim, já sabe que pode assistir a este e outros episódios da série And On My Mind em formato de vídeo no Brand Channel ou em podcast nas principais plataformas de streaming de áudio da Google, Apple, Spotify e no site do Imagens de Marca. Muito obrigada por estar desse lado.